Bom dia, bom dia, galera, tudo bem? Vamos começar um livro novo hoje, deixa eu só dar um toque aqui pra galera, que me pediu pra avisar quando começasse a leitura, peraí, peraí, peraí. E... 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 Espera aí galera, estou só encaminhando aqui Já começa, beleza? Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio No fundo do armário, na aposta restante Milênios, milênios no ar Em quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Beleza galera, vamos começar aí Tudo bom dia, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim Acabamos ontem de ler o livro Os Últimos Passos do Belchior Foi bem legal o livro, né? E hoje nós vamos começar a ler então Roberto Carlos em detalhes A biografia proibida Do Roberto Carlos Beleza? Procurei esse livro fisicamente pra comprar Mas como ele foi proibido Não temos mais ele Só quem tem Só quem conseguiu comprar Então eles estão vendendo pelo preço caríssimo Que eu acho que o mais barato que eu achei foi 399 reais no mercado livre usado Como não temos esse dinheiro para pagar No livro físico Vamos para o famoso mercado cinza PDF aí Beleza? Deixa eu só ouvir aqui Um Um áudio de um cidadão Vamos lá então Pessoal Iniciando Ah, lembrando sempre que você Pode Peraí Se você estiver escutando isso pelo Spotify Por podcast Lembre-se que a gente lê esses livros em live Todo dia de manhã Entre as 8h30 e 9h a gente inicia a leitura Hoje a gente começou um pouco mais tarde Porque agora são 9h44 Então muito provavelmente você está vendo isso no futuro Nós já estaremos acompanhando outro livro de manhã Então é só colar O nome do canal é Discoteca TV Tanto na plataforma vermelha Que é o YouTube Quanto na plataforma roxa Que vocês sabem qual é Ok? Existem algumas formas de você incentivar o nosso trabalho A primeira delas é indo lá na live Dando super chat Dando um like Compartilhando o trabalho Se for na plataforma roxa E você for Amazon Video Você pode escorregar o Prime Parte da sua mensalidade Vai para a gente para ajudar E isso sem te custar mais nada Mas acaba aqui ajudando Incentivando o canal Uma outra forma bem legal De você ajudar a gente É indo na Discoteca Store Que é a loja que patrocina a gente Lá tem produtos muito legais No universo da música brasileira Que você vai gostar de adquirir E automaticamente você vai estar ajudando a gente Pela outra via Porque é a loja que patrocina a gente Tudo bem? Então é isso aí Mande uns comentários Fale aí se vocês estão acompanhando a leitura Quem começou a leitura hoje Desse livro junto com a gente Eu vejo que tem sempre uma galera Que está acompanhando a leitura aí No vídeo depois No gravado Mas nunca manda um comentário Então manda um comentário aí Que isso incentiva a gente bastante E eu acabo conhecendo um pouco mais sobre vocês Beleza gente? Então é isso aí Vamos lá? Nota Essa obra foi lançada em 2 de dezembro de 2006 Oito dias depois Em 10 de dezembro Roberto Carlos aciona a justiça com dois processos Um contra a editora E outro contra o autor Em 27 de abril de 2007 Depois de audiência de conciliação Na vigésima vara do Fórum Criminal de São Paulo O cantor e compositor Roberto Carlos Sai vitorioso nesses dois processos A decisão final proíbe a edição e a venda do livro em todo o Brasil Orelha de livro Roberto Carlos é o mais popular cantor brasileiro de todos os tempos E nenhuma celebridade desse país Pode ser considerada mais conhecida Ou mais adorada pelo público Quando começou a fazer sucesso O homem ainda não havia chegado à lua Os Beatles ainda não haviam conquistado o mundo A Guerra Fria ainda dividiu o planeta E o Brasil era apenas bicampeão mundial de futebol Pois bem O homem foi e voltou à lua Os Beatles viraram lenda A União Soviética acabou O Brasil já conquistou o pentacampeonato E Roberto Carlos continua fazendo sucesso Agora Tente-se a impressão De que a carreira de Roberto Carlos Foi um deslizar natural em direção ao sucesso Um grande equívoco Nesse livro Vai se descobrir que sua vida também está repleta de percalços E de perdas Algumas muito dolorosas Uma das explicações para o sucesso extraordinário Que Roberto Carlos alcançou E alcança Está numa declaração dele Logo depois de ser desclassificado Do festival de San Remo em 1972 Apesar de tudo Não me senti vencido Sim Porque de fato Ele jamais se sente vencido E isso mesmo Nos momentos mais dramáticos de sua vida Mesmo quando a tragédia Lhe causa uma dor sem limite Este livro É um resultado de uma história de vida Com Roberto Carlos Mais de 15 anos de pesquisa E quase 200 entrevistas exclusivas O autor Paulo César de Araújo Além de pesquisador É um apaixonado pelo cantor Desde criança Somente assim Seria possível Empreender O trabalho de levantar Em detalhes Toda a trajetória artística A vida E a intimidade De Roberto Carlos Nesse sentido Trata-se de uma obra De estatura inédita Nunca um ídolo nacional Da dimensão de Roberto Carlos Foi esmiuçado De modo tão meticuloso E com tamanha obsessão De mostrá-lo ao público De fato Esse livro Persegue E dá conta Do desafio De contar tudo Sobre Roberto Carlos Desde o início Em Cachoeiro Passando por cada episódio Significativo De sua vida E isso Detende-se Em todas as canções De sucesso Canções que expressaram A rebeldia da juventude Numa época Em que a seguir Acompanharam Os amores De seu público Como um amigo De horas certas E incertas Enfim Trata-se de um retrato Completo Esse ídolo Que Como ninguém Pode ser Pode com sinceridade Cantar os versos Se chorei Ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Uma Salve Oswaldo Bom dia Uma história Bonita e triste Era uma manhã De sol Início de agosto De 1973 Recordo Que seria O primeiro dia De aula Depois das férias De julho Eu estava A caminho Da escola Municipal Anísio Teixeira Onde cursava O quarto ano primário Quando o cartaz Me chamou a atenção Em um dos muros Da avenida Regis Pacheco No centro Da minha cidade O mural Estampava em letras Garrafais Roberto Carlos Vem aí Dia 31 de agosto Às 21 horas Estádio Lomanto Júnior Ingressos A vendas Meu coração Disparou Finalmente E Itabuna E Itabuna Imensos cartazes Com a foto Por todo o Brasil Havia milhares De milhares De pimpolhos Que cantavam Que cantavam Seu repertório E foi assim Que assistia Em abril de 72 Por exemplo Ao primeiro show Que o Gilberto Gil Fez no Brasil Após sua volta Do exílio Em Londres Seus pais Doutor Gil E Dona Florinda Moravam em Vitória Da Conquista E nesta visita A família Gil fez a apresentação De voz e violão No Cine Glória E lá estava eu Aos 10 anos de idade Ouvindo Gilberto Gil Discursar E cantar O Expresso 2222 O sonho acabou Back em Bahia E outras canções Do exílio Recordo também De um ocorrido Show do cantor Paulo Sérgio Outro de Nelson Nede E até um Do veterano Nelson Gonçalves Mas agora Estaria na cidade O ídolo maior Roberto Carlos E diferentemente Dos outros O show dele Não seria no cinema E sim no estádio De futebol Lomanto Júnior O Lomantão Na véspera Do dia do show Eu estava tão ansioso Que nem dormi direito Não tinha ingresso Nem dinheiro Para comprá-lo O pior é que Ao contrário Do Cine Glória Que fica no centro Da cidade E dava pra ir Até lá a pé O estádio Lomantão Fica bem mais distante Era preciso pegar O ônibus E caso conseguisse Entrar no show Chegaria muito tarde Em casa O preço do ingresso Me lembro muito bem Era 10 cruzeiros Era uma nota vermelha Que trazia a esfinge De Tiradentes Como eu desejei Ter uma nota Naquelas Para comprar logo Meu ingresso Minha mãe percebeu A minha vontade E então tomou Uma decisão Deu-me o dinheiro De ida e volta Do ônibus E pediu Que eu fosse Para a porta Do Lomantão Quem sabe Encontraria Alguém conhecido Que pudesse Me colocar Para dentro Do estádio Mas recomendou Se não conseguisse Entrar Que eu viesse Para casa Imediatamente Ela não iria dormir Enquanto eu não voltasse O ônibus Que me conduzia Ao estádio Estava super lotado Fiquei na porta De trás Junto de um grupo De moças E rapazes Que cantava Canções Roberto Carlos Era um clima Festivo E muita alegria O grupo De trás Puxava uma canção E a galera Do ônibus Seguia acompanhando E assim Fomos até o estádio Cantando sucessos Como Quero Que vá tudo Para o inferno Se você pensa Jesus Cristo E outras Ao chegar ao estádio Notei que a fila Estava imensa Mas andava Com rapidez A maioria das pessoas Já estavam Com o ingresso Na mão Acho que não tinha Mais ingresso Para vender Talvez só Na mão de cambistas Eu procurava Desesperadamente Algum conhecido Que pudesse Me dar alguma entrada Corria De uma ponta Para outra da fila As pessoas mais conhecida Que encontrei Foi o gerente De um supermercado Que havia Perto da rua Em que eu morava Ele estava lá Na fila Com toda a família A mulher Os filhos A cunhada Acho que até A empregada dele Ganhou o ingresso Para o show Depois de alguns minutos De hesitação Tomei coragem E me aproximei dele Perguntei se ele podia Pagar a minha entrada Ele me reconheceu Estranhou que eu estivesse Ali sozinho Mas disse que nada Podia fazer Porque os ingressos Estavam contados Fui para a porta Da entrada principal Do estádio E apelei ao porteiro Para que me deixasse entrar Só com o ingresso E por favor Saia da frente Para não atrapalhar o público Na época Roberto Carlos Utilizava para o show Em estádio de futebol Um equipamento de voz De 800 volts E dois canhões de luz De 2000 volts De potência Havia também Um gerador próprio Para suprir dificuldades De energia Nas cidades interior Tudo era transportado Num caminhão Ford F-350 Que eu vi parado Na frente do estádio O caminhão trazia As inscrições RC7 Bem grande Na sua carroceria De alumínio Roberto Carlos Era o cantor De todas as classes sociais Mas só o público De classe média Para cima Tinha o privilégio De ver seu ídolo Ao vivo Na época Pouco antes De um show Em Florianópolis O próprio Roberto Carlos Admitia ao repórter Que o entrevistava Quer apostar Como tem mais gente Lá fora Do que aqui dentro Meu público é pobre Não pode pagar Ingresso muito caro De fato A grande maioria Do povo brasileiro Ficava do lado De fora Dos shows Roberto Carlos E eu estava ali Para provar isso Não era somente No Brasil Que acontecia Essa exclusão No México Acabou explodindo Uma forma De violência Coletiva O público Do cantor Provou uma Provocou uma Quase rebelião Na cidade De Coatzacoalcos No estado De Veracruz No norte Do país Foi numa Sexta-feira De Uma sexta-feira De abril De 1974 Quando Roberto Carlos Se apresentaria No ginásio De esportes Miguel Helena Gonzalez Era um show Há muito tempo Aguardado na cidade E que atraiu Uma multidão Para a porta Do ginásio Entretanto Quando Grande parte Do público Foi surpreendida Com o preço Dos ingressos Considerados Muito alto Os mais Endinheirados Compraram Sus ingressos Rapidamente Enquanto Partes Mais Pobre Do público Resolveu Protestar De paus E pedras Na mão Acusando Roberto Carlos De cantar Apenas Para ricos Levamos Um susto Danado Porque eles Começaram A quebrar Vidraças E jogar Pedras Quando já Estávamos Lá dentro Lembro Baixista Bruno Pascoal Que tinha Chegado Mais cedo Com os Equipamentos Do RC7 Para testar O som Do ginásio Foi Quando Uma reação Em cadeia Pessoas Que passaram Passavam Pelo local E que Estavam Descontentes Com o preço Do pão Ou da tequila Se juntaram Aos fãs De Roberto Carlos No quebra Quebra Segundo Relatos Da imprensa Grande parte Da dependência Do ginásio Foi destruída Pela multidão Enfurecida Só faltaram Mesmo Pegarem Armas E iniciar Uma nova Revolução No México Evocando Zapata Ou Pancho Vila Em vitória Da conquista Isso não Aconteceu Até porque O estádio Era longe Do centro E os excluídos Ficaram em casa Lembro Que o tempo Estava passando E já tinha Quase E já não tinha Quase ninguém Fora do estádio Corri para o portão Lateral Onde estava Estacionado O imenso Caminhão Com o nome RC7 Era por ali Que entravam Os músicos Era por ali Que entraria Roberto Carlos De repente Um corre-corre Alvoroço No portão Lateral Segurança Se aproximando Um Galaxy LTD Metálico Chegou Lentamente E no banco De trás Com os vidros Todos fechados Dava pra ver Que ele estava lá Com os imensos Cabelos encaracolados Que usava Naquele início Dos anos 70 Era ele mesmo Roberto Carlos Eu e um grupo De meninos Começamos a gritar Roberto Roberto Ele nos acenou Como aquele sorriso Cângido E triste E o carro Desapareceu No imenso Portão lateral Que se fechou Rapidamente Parecia o fim Da esperança De entrar Eu Que assistiria Tantos shows Em vitória da conquista Perderia justamente Aquele Muitos Dos que estavam Olhando o portão Foram embora Ficamos eu E alguns meninos De rua Sem camisa E todos os negros Que costumavam Estar sempre Na porta dos estádios Fossem jogos de futebol Shows de música Ou eventos religiosos Mas antes de dar A última tranca No portão O senhor de terna azul Provavelmente da equipe De Roberto Carlos Nos chamou Ei Vocês Entrem aqui Rápido Corremos todos Para o portão Que sorte Pensei No último instante A chance de ver O show De Roberto Carlos Mas no momento Meninos negros Descamisados E de pés descalços Vou decolar O show estava começando Mas me lembrei De Da recomendação Que minha mãe Voltar Na recomendação De minha mãe Voltar imediatamente Se não conseguisse entrar E francamente Não dava mais Para ficar ali Voltei para o ônibus Que agora Retornava vazio Para o centro da cidade Ninguém cantava Ninguém cantava canções De Roberto Carlos Toda aquela galera De jovens felizes Na viagem de ida Estava agora Lá dentro do estádio Ali Naquele ônibus Apenas o motorista O cobrador e eu Os únicos Que não puderam Ver o show Perdi o show Que mais exigia Assistir na vida Para mim Até hoje Roberto Carlos Nunca foi A vitória da conquista Rio de Janeiro Abril De 1996 A entrevista Com Roberto Carlos Estava marcada Para 3 da tarde Em sua casa Na Avenida Portugal Na Urca Era uma entrevista Muito aguardada Entrevistar Roberto Carlos Tem sido uma tarefa Muito difícil Como aliás É difícil entrevistar Qualquer grande mito Da cultura E obter uma entrevista Exclusiva em sua casa Mais difícil ainda Foram poucos Os jornalistas Principalmente A partir dos anos 80 Que conseguiram Entrevistar Roberto Carlos Em sua casa Mas lá ia eu Acompanhando O meu amigo Jornalista Lula Branco Martins Que na época Escreviu uma matéria Para o Jornal do Brasil Lula sabia Da pesquisa Que eu realizava Há alguns anos Sobre a obra De Roberto Carlos E sabia Da minha história Com Roberto Carlos Do show Inventor da Conquista Quando recebi O convite Meu coração Disparou Como daquela vez Que viu o cartaz Anunciando o show Do Roberto Carlos Em minha cidade Eu e Lula Montamos juntos A pauta da entrevista Eu preparei Questões mais históricas E eles Questões mais atuais Sobre o novo show Do Roberto Carlos No Rio No meio do caminho O imprevisto Uma passeata De estudantes E funcionários Da UFRJ Um punhado De bandeiras vermelhas Do PT E principalmente Do PC do B Com seu tradicional Símbolo comunista Quase enroçando O vidro do automóvel Trânsito parado O tempo passando Não é possível Que vamos perder A entrevista Com Roberto Carlos Por causa de uma foice E um martelo Ironizou Lula O volante do carro A minha preocupação Era outra Tinha outro nome Ivone Cassu Assessora de imprensa De Roberto Carlos Em 1990 Iniciei a pesquisa Que resultou nesse livro Naquele ano Tentei pela primeira vez Uma entrevista Com Roberto Carlos Liguei para o escritório Da Ivone A Cassu Produções E consegui participar Da coletiva daquele ano No Copacabana Palace Uma entrevista exclusiva Ela disse que não poderia ser No ano seguinte A coletiva foi no mesmo local Mas não consegui o convite Entrei no meio de jornalistas E fiquei ali escondido Pelos cantos Evitando me encontrar Com a assessora de imprensa Em 1992 Tentei novamente E já Me contentava Em participar Apenas da coletiva Afinal Numa coletiva Em meio a uma série De perguntas Saber absolutamente invariáveis Através do tempo Sempre podia surgir Alguma informação nova Que eu poderia juntar Barrado de um evento Na portaria Iria ser barrado Mais uma vez Mas agora O elevador subia Eu já estava A um passo Da porta da sala De Roberto Carlos A um passo De um encontro De uma conversa Frente a frente Com o rei Roberto mora De desculpas Café ou suco Pedimos apenas água Que nos foi servida Que nos foi servida Por uma empregada Devidamente uniformizada De azul e branco Durante todo o tempo Que ali permaneci Não pude evitar A lembrança Daquele dia Do show de Roberto Carlos Em Vitória da Conquista Agora Ali estava eu Na sala Sua casa Conversando com ele É verdade Que tinha Que tinha entrado Sem ter sido convidado Mas só poderia Mesmo Ter sido Daquela maneira Sem convite Sem ingresso Quase pela porta lateral Como seria Naquele show Em Vitória da Conquista Depois de uma outra amenidade Lula Branco Martins Deu início A entrevista Antes colocando Um pequeno gravador Na ponta da mesa Do centro Para não intimidar Muito Roberto Carlos Que não se sente À vontade Na presença do gravador Roberto permaneceu A maior parte do tempo Encostado no braço direito Do sofá Diante da primeira pergunta Ele sorri E hesita Mas depois Percebi Que sempre sorri E hesita Quando alguém Ele faz uma pergunta E responde lentamente Em seguida Procurando as palavras Como se estivesse Pensando no assunto Pela primeira vez Já diante De perguntas Mais embaraçosas Roberto para Abaixa a cabeça Esfrega as mãos Olha para o alto Fica algum tempo Em silêncio E só então responde Outras vezes Ele para E olha fixamente Algum ponto No espaço perdido Antes de responder Sempre tomando Um cuidado extremo Para evitar maus entendidos Uma das últimas perguntas Foi sobre a relação De Roberto Carlos Com o palco Lula então Aproveitou o tema E disse Aliás Roberto O Paulo tem uma história Antiga com você Em um show Em vitória da conquista Eu relatei tudo Passo a passo Até o desfecho final Roberto riu Em algumas passagens Mas depois Contraiu seu semblante E com aqueles olhos De fundo cravados Em mim Comentou Poxa bicho Que história bonita Bonita e triste Ao final Ele e Ivone e Cassu Nos acompanharam Até a porta do elevador Então A assessora Abriu a segunda agenda Nos entregou dois convites E falou para mim sorrindo Agora você não vai mais ficar Lá de fora De um show De Roberto Carlos Esse livro É resultado De uma história De vida Com Roberto Carlos Mais 15 anos De pesquisa Em jornais Revistas Arquivos Além de quase duas centenas De entrevistas exclusivas Para melhor entender A obra musical De Roberto Carlos É necessário Conhecer a trajetória De Roberto Carlos Ele canta O que vive E o que sente Nas suas canções Fala de sua infância De sua mãe De seu pai De sua tia De seus amores Mesmo numa canção Como o Caminhoneiro Que trata de um personagem Distante de sua realidade Astro pop O fermento Que o inspirou A compola Está nos caminhões Que via passar Na frente de sua casa Em cachoeiro E no desejo Que o menino Roberto A acalentou De um dia Dirigir um veículo Daqueles Enfim Se outros cantores Compositores Têm uma produção musical Desvinculada De sua trajetória De vida Esse não é o caso De Roberto Carlos Sua obra É marcadamente Pessoal E autobiográfica O maior mérito Do meu pai É cantar A sua verdade A verdade É o que importa Se alguém Quer conhecê-lo Ou saber o que pensa Ou já pensou É só ouvir Suas músicas De seu filho Duda Braga Mas o caminho Inverso Também se faz necessário Se alguém Quer conhecer melhor Suas canções E o que elas dizem É necessário Conhecer a trajetória De Roberto Carlos Sua história Seus embates Seus dramas Porque todos Estão de certa forma Retratados Em sua obra Esse livro Persegue esse desafio Contar a trajetória Artística De Roberto Carlos Desde o início Canção por canção Detalhe por detalhe Mudar aqui o TP Acabou O primeiro capítulo Agora vamos para O capítulo 1 Força estranha No ar Tomar uma água Eu estava muito nervoso Mas muito contente De cantar no rádio Ganhei um punhado De balas Que era como O programa Premiava as crianças Que lá se apresentava Foi um dia lindo Dois acontecimentos Um relacionado ao futebol Outro a música popular Marcaram a história Do Brasil No ano de 1950 O primeiro teve como palco O estádio de Maracanã No Rio de Janeiro E foi percebido E sentido No momento exato Em que aconteceu A derrota Da seleção brasileira Para o Uruguai Na final da Quarta Copa do Mundo Naquele domingo ensolarado Dia 16 de julho O grito Brasil campeão Foi silenciado Aos 33 minutos E meio Do segundo tempo Do jogo Quando Alcides Edgardo Gigia Avançou pela ponta direita E marcou O segundo gol Uruguaio Um sentimento De frustração Vergonha E humilhação Tomou conta Dos brasileiros Assim que o juiz George Reeder Apitou o fim Da partida Em uma crônica Nelson Rodrigues Escreveu Que o Uruguai Extraiu de nós O título Como se fosse Um dente O outro histórico Acontecimento Naquele ano Se deu no auditório De uma pequena rádio No interior do país Mas Ao contrário do primeiro Não teve na época Nenhuma repercussão Nenhum cronista Comentou o fato Não mereceu sequer Uma miséria nota No jornal Só ganharia relevância Anos mais tarde Porque nele Houve a estreia Do cantor Que se tornaria O mais popular Da história do Brasil Como que Para compensar Tanta dor e sofrimento No ano que os brasileiros Choraram pela perca Da Copa do Mundo O país ganhou uma voz Um artista Um rei A voz do cantor Roberto Carlos Foi mostrada ao público Pela primeira vez Numa manhã de domingo Pouco antes Das nove horas No mês de outubro Ela era uma atração Destinada exclusivamente Para artistas De calças curtas E quando o menino Roberto Carlos Se aproximou do microfone Para cantar Ninguém ali poderia imaginar Naquele momento Que naquele momento Subiria ao céu A voz que seria A mais ouvida Até hoje Na história da rádio brasileira Desde que houve A primeira transmissão De rádio no Brasil Em setembro de 1922 Nenhuma outra voz Foi tão vinculada Naquele canto A do cantor Roberto Carlos Vozes de locutores Que marcaram época Como Heron Domingues Ou Luiz Jatobá Foram exaustivamente Desouvidas no rádio Enquanto eles Estiveram na ativa Vozes de presidência Da república Como Getúlio Vargas Ou Fernando Henrique Cardoso Foram irradiadas Diariamente Enquanto eles Estiveram no poder Cantores Como Francisco Alves E Orlando Silva Tiveram suas vozes Bastante ouvidas No passado As novos ídolos Da música popular São muito ouvidas No presente A permanência Da voz de Roberto Carlos Extrapola tudo isso Porque Desde que ele se tornou Um fenômeno de popularidade A partir de 1965 Suas canções São tocadas diariamente Em diversas emissoras Do norte e sul do país Tanto as vozes Canções Tanto as novas canções Do seu disco anual Como E principalmente Os antigos sucessos Do cantor Apareceram no ar Todos os dias Em quadros de flashback Ou em programas Dedicados exclusivamente Ao seu repertório Há muitos anos Em várias emissoras Do Brasil Existem programas Especiais diários Só com música De Roberto Carlos É certo que No momento em que Você lê esta página Alguma esteja ouvindo Alguém esteja ouvindo Alguma daquelas canções De Roberto Carlos Portanto Já são mais de Quatro décadas De execução Maciça e cotidiana E tudo indica Que suas gravações A maior A maioria delas Realizadas num padrão De alta tecnologia Continuarão a ser tocadas Por anos A fio A voz De Roberto Carlos Tornou-se ainda Assim A mais ouvida Até hoje Pelo povo brasileiro E uma das mais ouvidas Do mundo Porque alcança Multidões da América Latina África e países europeus Como Portugal Espanha e Itália É óbvio Que ninguém poderia Prever isso Quando aquele menino Chegou para cantar Na pequena emissora De Cachoeiro de Itapemirim Em 1950 Se soubesse O que o futuro Tinha reservado Para aquela criança Talvez o apresentador Do programa Não tivesse faltado Ao trabalho Justamente naquele dia Sim O titular do programa infantil O locutor Jair Teixeira Não foi trabalhar Naquele domingo Perdendo a chance histórica De anunciar ao público A estreia do menino Cantor Roberto Carlos Quem ganhou esse privilégio Foi o locutor Reserva Marques da Silva Improvisado Na apresentação Do programa Mas não foi apenas O locutor titular Que faltou ao trabalho Daquele dia Porque não tinha Bola de Cristal Os músicos Do Regional L9 Referência ao prefixo Da emissora Também não estava lá Para acompanhar O menino Roberto Carlos Embora fossem contratados Justamente para tocar Com as atrações Da Rádio Cachoeira A maioria dos integrantes Do Regional Tirou sua folga Semanal Naquele dia No palco Para acompanhar A estreia do garoto Estava apenas um dos músicos Do Regional José Nogueira Um violonista De 22 anos Recém-contratado Pela emissora Os demais integrantes Moza de Cerqueira Violão Valdir de Oliveira Acordeon Ângelo dos Santos Cavaquinho Moacir Borges Contrabaixo E os ritmistas Hamilton Silva Carlos César E Zuzu Ficaram em casa De papo para o ar Os desfalques Não impediram Que o programa infantil Transcorresse Normalmente Quem garante É outra testemunha Da estreia De Roberto Carlos No rádio O sonotécnico Operador de áudio Bernardinho Pim Na época Na época Um garoto De 16 anos Filho do diretor Da rádio Gastão Pim Bernardinho Começou a trabalhar No início daquele ano Porque seu pai Desejava que ele Aprendesse a profissão Depois de um breve Período Como técnico auxiliar Ele ganhou O comando Da mesa de som Começando exatamente Pelo programa infantil Eu já conheci O Roberto de Vista E me lembro desse dia Quando ele apareceu Para cantar na rádio Afirma Bernardinho Pim Registre-se Que a ideia E o incentivo Para que Roberto Carlos Fosse apresentar lá Foram de sua mãe Dona Laura Meu filho Por que você não vai Cantar na rádio Lá tem um programa Para crianças De domingo de manhã Propôs No início daquela semana Pois uma hora Antes do programa Entrar no ar Lá já estava O menino Roberto Carlos Trajando uma roupinha nova Daquela de domingo Que sua mãe Costurou especialmente Para a ocasião Quando o locutor Marques da Silva Anunciou a vez De Roberto Carlos cantar O violonista Zé Nogueira Deu o tom No violão E o garoto Se aproximou do microfone Soltando educadamente A voz Tu não sabes Quanto eu te quero Tu não sabes Sabes Lo que eu tenho Para ti Tu não sabes Que eu te espero Para dar Amor 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 Como ele Como ele ouvia No rádio Cantou no rádio Assim as portas As portas da rádio cachoeira De proprietário De proprietário Do empresário Seu Nunes Internacional Com seu repertório Mineiro Estão no rádio Pois De família Depois desejou ser caminhoneiro e, por volta dos oito anos, veio a vontade de ser desenhista. Mas essas especulações praticamente acabaram nesse dia de sua estreia na Rádio Cachoeira. A partir daí, Roberto Carlos se firmou na ideia de ser um cantor de música popular, um artista do rádio. — É mesmo, meu filho? Então está bem. Vamos ver se você vai continuar com essa vocação, respondeu Dona Laura. — Embora acalentasse o desejo de ver o filho doutor, Dona Laura nunca deixou de estimular a sua vocação artística. Foi ela quem, além de sentir valor a cantar na rádio, lhe ensinou as primeiras noções do violão. Nascida em Mimoso, Minas Gerais, Laura Moreira Braga aprendeu a tocar violão ainda adolescente, prática muito comum entre as mocinhas de seu tempo. Era do bom tom que as meninas tocassem piano e que o violão, o instrumento mais rude, ficassem com os homens. Mas na casa de Laura não tinha piano, nem sempre foi o instrumento das famílias mais abastadas. Que sempre foi o instrumento das famílias mais abastadas. E, como ela gostava de cantar, teve que se entender mesmo com o famigerado violão dos meninos. Este gosto pela música, ela procurou transmitir aos quatro filhos, Lauro, Roberto, Carlos Alberto, Norma e o caçula Roberto Carlos. Aos que costumavam reunir para tocar canções, tirolesas e rancheiras num velho violão que trouxe de sua cidade natal. Mostrei para os meus filhos as primeiras posições e ensinei-lhes as notas como Lá Maior, Fá Menor e assim por diante. A partir daí, o talento natural de Roberto se impôs e ele buscou se aprimorar. De fato, cada vez mais interessado pelo instrumento, o garoto foi aprender novos acordes, se valendo do tradicional método violonista americo-jacomino, o canhoto, muito usado na época. E também, não perdi a oportunidade de ouvir o toque do violão de Hermes Silva, um ajudante de caminhão que trabalhava num depósito perto de sua casa. Eu gostava demais de ouvir tocar aqueles sambas de breque estilo Moreira da Silva. Roberto Carlos é um típico fruto da miscigenação que marcou a colonização portuguesa nos trópicos. Flor amorosa, de três raças tristes. Seu avô materno, Joaquim Moreira, era português. E sua avó, Ana Moreira, era filha de índio e negro. Os pais... Filho de índio e negro é? Marmeluco? Marmeluco, né? Os pais de Roberto Carlos, seu Robertinho e Dona Laura saíram já casados do interior de Minas Gerais para morar em Cachoeira do Itapemirim. Robertinho era relojoeiro e instalou uma pequena loja de uma porta no centro da cidade. Laura era costureira e atendia a vasta clientela, porque na época quase não se vendia roupa pronta. Na infância, Roberto Carlos e seus irmãos se acostumavam a dormir acalentados pela máquina de costura de sua mãe, que trabalhava até a alta madrugada. O caçula Roberto Carlos Braga nasceu num dia do índio, dia 19 de abril de 1941, às 5 horas da manhã, pesando 2,25 quilos e medindo 42 centímetros. A família morava na rua Índio Crenakis, coincidência que o garoto gostava de comentar com seus colegas na escola. Essa rua, que mais tarde teve o nome mudado para João de Deus Madureira, era mais conhecida mesmo por rua Biquinha, porque ali há uma bica de água natural muito utilizada pelos moradores. Embora estreita, sem saída e sem calçamento, é uma rua próxima do centro da cidade, começando ao pé da linha do trem da Leopoldina e terminando ao pé do morro do Faria. E ali Roberto Carlos viveu sua infância, numa casa modesta, com varanda e muitas flores na janela, como ele descreve na canção O Divã. Era uma casa realmente simples, com três quartos, uma sala e um quintal, onde havia uma árvore alta que dava numa fruta pegajosa, cujo leite, quando seco, a gente machigava e chamava de chiclete, recorda o cantor. Roberto Carlos cresceu gordinho e bochechudo, e logo ganhou o apelido de Zunga, na época um apelido relativamente comum no Espírito Santo. Havia vários outros Zunguinhas por lá, mas todos os seus irmãos também tinham apelidos. Lauro Roberto era chamado de Nain, Carlos Alberto era de Gadia, e Norma era carinhosamente chamada de Mada ou de Futeza. — Vivíamos quase sempre sem dinheiro, afirma Roberto Carlos, mas o que nos faltava em dinheiro, minha mãe compensava em carinho e compreensão. Lembro, e até hoje, que, enquanto meu pai saía para trabalhar, ela ficava comigo horas inteiras, procurando entender meus problemas. Dona Laura, de fato, sempre reservou muito tempo e carinho para seu filho caçula. — Todas as mães sabem que o filho caçula é o que custa mais a crescer, diz ela. — E no caso de Roberto Carlos, isso ficou ainda mais evidente, porque ele só largou a chupeta aos oito anos de idade. — Foi uma luta para fazer o vestido da chupeta, afirmou seu pai, Robertinho Braga. Antes disso acontecer, Zunga já tinha revelado a sua vocação de cantor. — Eu era muito pequeno quando descobri que cantava. Minha mãe disse que nasci cantando, e antes de falar, assoviava. Uma nota só, mas assoviava. Depois dessa fase do assovio, de uma nota só, o garoto começou a cantar todas as noites e todos os ritmos e não parou mais. Aos quatro anos de idade, Jair divertia a família cantando músicas, como do cantor Bob Nelson, o primeiro e primeiro ídolo do menino Roberto Carlos. Eu usava os cabelos do jeito que Bob Nelson usava e procurava também imitar suas roupas de cowboy, recorda. Para Dona Laura, era realmente um custo convencer o filho a não levar seus revólveres de espoletas no momento de sair com ele para a missa de domingo, na Catedral de São Pedro. Grande Belchior, grande Roberto, errei. Belchior acabou ontem, mano. Hippie Belchior. Antes disso acontecer, Zanga já tinha revelado sua vocação do cantor. Eu era muito pequeno quando descobri que cantava. Minha mãe disse que nasci cantando, e antes de falar, assoviava. Não. Já tinha lido aqui, né? Roberto Carlos insistia em ir para a igreja vestido de Bob Nelson. Pseudônimo de Nelson Pérez. Nomo que seria mais indicado para um cantor de bolero. O paulista Bob Nelson iniciou a carreira no final dos anos 30, em Campinas, influenciado pelos filmes de cowboy do mocinho Gene Altru. Altrai. Ele desenvolveu um estilo bejeiro, brejeiro, que tem como marca o uso de trinádeos, como tirolei, tirolei. O sucesso nacional surgiu a partir de 1944, com a versão de Howe, Susana e de outros countries e foxtrotes que evocavam os vaqueiros do velho oeste americano. De chapéu, botas e lenço de pescoço, Bob Nelson entrava no auditório da Rádio Nacional como se estivesse atravessando o Monument Valley, cercado de índios. Depois de assistir a mais filmes de Gene Altru, ele gravou outros temas como Alô Xerife, Vaqueiro Alegre, Cowboy do Amor e O Boi Bernabé, uma das preferidas do menino Roberto Carlos. Nas reuniões em família era como um zunga, estufar o peito e cantar. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Bernabé. Sabe, moço, ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé. Gode rima, hein? E não devia fazer feio porque, sempre que chegava uma visita em casa, Dona Laura apresentava o filho caçula e pedia para ele cantar o Boi Barabé. Envergonhado, eu cantava escondido atrás da porta, recorda Roberto Carlos. Chamada de A Princesa do Sul, a cidade onde Roberto Carlos nasceu fica no centro da região sul do Espírito Santo, a 50 quilômetros do litoral Capixaba. Cachoeiro de Itapemirim foi a cidade difícil de existir porque não tem uma topografia razoável. Ela é cercada de montanhas e cortada por um rio largo e imenso, cheio de pedras que formam pequenos cachoeiras. E a cidade se formou de um lado e de outro desse rio chamado Itapemirim. A população mais pobre se estabeleceu na margem direita do rio, a população mais rica na sua margem esquerda. Uma ponte imensa liga essa cidade partida e tantas vezes exaltada por outros de seus filhos ilustres, como o cronista Rubem Braga e a educadora Zilma Coelho Pinto e o compositor Raul Sampaio. Este último é o autor de Meu Pequeno Cachoeiro, tema também gravado por Roberto Carlos e que evoca recordações da cidade entre as serras, doce terra em que nasci. É de suas montanhas, formadas há 4,5 bilhões de anos, que se extrai uma produção de mármore e granito que torna o município emparelhado com as maiores reservas de rochas ornamentais do mundo. No período da infância e adolescência, Roberto Carlos, cachoeiro de Itapemirim, se destacava por dois aspectos. A beleza de suas mulheres e a postura política de seus habitantes. O primeiro quesito se comprova na relação de beldades que a cidade revelou. Por exemplo, Darlene Glória, Margarida Lofego, Nina Pivaroff e Joselina Cipriano. Miss Espírito Santo, em 1955. Uma antiga marchinha de carnaval dizia, moça bonita lá de cachoeiro, nem no Rio de Janeiro tem mulher igual. Havia ali realmente uma grande concentração de mulheres bonitas em relação à área geográfica e à densidade populacional. Bob Nelson. Mulheres bonitas e liberadas, dizem alguns. No auge do tabu da virgindade, muitas garotinhas de cachoeira transavam tranquilamente. Era uma loucura. Amigos meus iam para cachoeiro por causa da sua liberdade sexual. Garantia o cachoeirense Carlos Imperial. Talvez o clima quente e a proximidade com o Rio de Janeiro tenham influenciado essa postura liberal da mulher de cachoeiro, cujo protótipo foi a dançarina Dora Vivacqua, mais conhecida pelo codinome Luz del Fuego. Famosa por dançar com serpentes enroladas no corpo, ela saiu de cachoeiro para criar o primeiro clube de nudismo do Brasil, em 1956. O ser humano precisa ver o sexo de seu próximo, justificava. O outro aspecto no qual cachoeira se destaca era pela imensa movimentação trabalhista e a contínua agitação política da cidade. Ali tudo era motivo para greves, passeatas, comícios ou quebra-quebras. O aumento das passagens dos trens, o reajuste da tarifa de energia ou até mesmo o simples aumento do ingresso do cinema. Numa época em que médicos e professores não costumavam fazer greves, categorias como as dos marítimos, portuários e ferroviários eram vistas como grandes alarmes e desconfiança pelos setores conservadores. Pois as duas estradas de ferro da cidade utilizavam farta mão de obra e faziam o sindicato dos ferroviários de cachoeiro um centro de agitação política. A grande concentração de operários conferidas na cidade uma cor política em comum para a época e para os padrões de um modesto município do interior. Está viva na memória da velha guarda cachoeirense os embates entre comunistas, getulistas, udenistas e entregalistas que mobilizavam grande parte da população. Nos anos 30, por exemplo, havia na cidade um pequeno núcleo de ação integralista brasileira, organização de inspiração nazi-fascista liderada pelo escritor paulista Plínio Salgado. Os integralistas eram facilmente identificados pelo uso de uniformes verdes e um distinto com a letra grega sigma, além de uma típica saudação anauê, vinda da língua indígena tupi, mas em cachoeiro. Como em grande parte do Brasil, eles eram chamados pejorativamente de os galinhas verdes e muitos moradores das cidades recitavam pelas ruas. Galinha verde aqui não bota ovo, se botar não choca, se chocar não tira, se tirar não cria, se criar a gente mata. Por aí se vê o clima de animosidade que reinava contra os integralistas na cidade de Roberto Carlos. Isso foi comprovado na manhã no dia 2 de novembro de 1935, um sábado quando ocorreu a notícia de que Plínio Salgado chegaria do rio com grande comitiva para promover uma passeata na cidade. O operário de Cachoeirinha declarou-se em guerra contra essa visita e foi de paus e pedras nas mãos cercar a estação ferroviária à espera de Plínio Salgado. Vislumbrava-se um massacre e, antes mesmo de o trem se aproximar, houve pancadaria, correrias, tiros e duas mortes no lago da estação da Leopoldina. Providencialmente, entretanto, o líder entregalista não veio ou foi aconselhado a ficar pelo caminho. Esse clima de agitação e contestação deu a Cachoeiro o título da Cidade Vermelha. Sim, porque na época a cidade de Roberto Carlos abrigava também um gaguerrilheiro do núcleo do PCB, o chamado Partidão, revelando militantes como Gilson Coronet, Oswaldo Pacheco e Dante Palacani, que insuflavam todo tipo de agitação. Um dos líderes históricos do PCdoB, Hércules Correia, também nasceu em Cachoeirinha, assim como era de lá o líder sindical comunista, Demistoclides Baptista, o Batistinha, que, antes de acompanhar históricas greves com os ferroviários da Central do Brasil, militava no Sindicato dos Ferroviários de Cachoeirinha. Como se vê, a cidade de Cachoeirinha, de Itapemirim, poderia muito bem ter sido o berço dos cantores de protestos como Chico Buarque ou Geraldo Vandré, mas quis o destino que ali nascesse o artista que atravessaria os anos dizendo não gostar nem entender de política. Ah, programa... Ah, deixa eu tomar um... Água. Enquanto te beijar, foi tudo tão de repente, sigo esquecer... Plínio Salgado é a embrião da política que nos rege hoje em dia. God. É o Plínio? 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 Candidato a presidente da república? Tinha não, Plínio? Não tinha isso? Morreu recentemente? Destruir os outros nos debates, ele ficava moendo os caras, lembra? Vamos lá. A programação da Rádio Cachoeira, como as demais emissoras no Brasil naquela época, era marcada pela diversidade musical, e o menino Roberto Carlos cresceu ouvindo de tudo. Baiões de Luiz Gonzaga, chachados de Pedro Raimundo, modas de viola de Tonico e Tinoco, sambas canções de Lupicínio Rodrigues e marchinhas carnavalesca de Marlene, Emilinha Borba e companhia. Isso para aceitar apenas o repertório nacional, porque a parte internacional também era grande. Tocava-se muita música estrangeira no Brasil, tanto no original como em versões, e Dali Valsa, Fado, Fox, Foxtrot e principalmente tangos e boleiros cantados por nomes como Fernando Borel, Fernando Albuerni, Gregório Barrios, Albertino Fortuna e Rui Rei. Cantor paulista que se acompanhava de uma orquestra e cantava rubas e sambas. A música latina, páreo duro com a norte-americana, tinha uma presença forte em todo o Brasil nos anos 40 e 50. O sambista carioca Ney Lopes, que tem a idade de Roberto Carlos, diz que, na mesma forma que os jovens de hoje formam grupos de rap, nos seus tempos, os garotos do Irajá, a onda era os grupos de rumba. Era uma febre. Os cantores usavam roupas cheias de babados, além de Rui Rei, que fez muito sucesso com a sua orquestra e gravou La Bamba 10 anos antes da versão clássica de Rich Valens. Tinha um cantor de Vila Isabel que se aproximava mais dessa mistura latina. Era El Cubatino, Cubanito, que cantava Cal Calmani, Pical. Foi também marcada por essa forte presença da música internacional, especialmente latina, que o menino Roberto Carlos escolheu seu repertório nas primeiras apresentações que fez em público. Depois de Amor e É Mais Amor, que cantou em sua estreia na rádio, outros boleros e tangos como Adiós, de Henrique, Badrigueira, Solamente Uma Vez, de Augustine Lara, e Aventureira, El Choclo, de Viloldo e Catão, desfilaram em sua voz, que voltou a aparecer na semana seguinte na rádio Cachoeira. No programa infantil havia um concurso para escolher o melhor cantor da semana e o vencedor era decidido pelo público, mas o candidato tinha que apresentar o número inteiro, sem tropeçar. Quem esquecia a letra ou errava a melodia de uma canção era automaticamente desclassificado. Cumprida essa exigência, o candidato ia para o trono esperar o próximo concorrente. Os dois eram submetidos aos aplausos do público e quem tivesse um apoio maior continuava no trono aguardando o candidato seguinte. E assim transcorriam as duas horas do programa. Coroando o final, o candidato vencedor do concurso. Participava uma média de 20 garotos por programa, mas nem todos conseguiam fazer seu número até o final. As inscrições eram no sábado e o violonista Zé Nogueira e Mozart Serqueira orientavam os calouros na escolha das músicas e no tom ideal para a apresentação no palco. Nos três primeiros domingos que participou, Roberto Carlos foi o mais aplaudido pelo público. Não houve concorrente que conseguisse tirá-lo do trono. Caraca. O que já revelava uma provocação inata para o rei. Uma vocação inata ao rei. Ele tornou-se então um participante Oros Concurse do programa infantil. Zunga não concorria mais com os outros garotos, simplesmente ensaiava o número comum regional para cantar na abertura ou no final de cada programa. Agradou tanto que semanas depois passou a cantar dois números, abrindo e encerrando o programa. E assim constata-se que, antes de comandar os jovens tardes de domingo na TV Record, nos anos 60, Roberto Carlos viveu as infantis manhãs de domingo na Rádio Cachoeiro, nos anos 50. Foi ali que ele começou a desenvolver sua grande intimidade com o palco, com o público e com o microfone. Acompanhado pelos músicos do Regional L9, ou às vezes apenas pelo violão de Zé Nogueira, o garoto interpretava sucessos como Minha Casa, de Gilbert de Carvalho, Folha Morta, de Anem Barroso, La Estrada, Del Bosco, de Niza e Rusconi, e Abrasemis Assi, composição do argentino Mário Clavel, que Roberto Carlos gravaria décadas depois. Como a faixa de abertura do seu CD, Cancione Que Amo foi uma distinção especial a um bolero que ele costumava cantar nas manhãs de domingo, na Rádio Cachoeiro. Abras a minha si, que esta noite eu quero sentir que tu perpecho e inquieto latir quando está a meu lado. Naquela época, não havia músicas infantis. Aliás, não tinha nem a tal da música jovem. E os cantores mirins tinham mesmo que interpretar o repertório adulto. Em sua maioria, com muitos dramas passionais, vinganças, o que Roberto Carlos, já com uma forte veia romântica, tirava de letra. Quando não cantava, um bolero mexicano ou um tango argentino mandava ver nos sambas canções de Nelson Gonçalves, outras as referências musicais da infância de Roberto Carlos. Poderia ter sido Orlando Silva, mas, a partir dos meados dos anos 40, quando o Zunga começou a se ligar nos cantores de rádio, o intérprete de Carinhoso já estava em franca decadência, tendo seu posto ocupado exatamente por Nelson Gonçalves. E depois de ouvi-lo, era com a maior seriedade que o garoto ia para o microfone cantar temas como Renúncia, Caminhemos O público devia gostar porque, além do programa infantil, Roberto Carlos ganhou a chance de cantar também em outros programas da emissora, como Vem da Val da Alegria, comandado pelo cantor Genaro Ribeiro, nas noites de domingo. As suas ordens As suas ordens Programas de dedicatórias apresentado diariamente pelo locutor Jair Teixeira era tanto trabalho de Zoom era tanto trabalho que Zunga teve até direito a receber seu primeiro cachê na emissora. Eu ganhava 600 cruzeiros velhos. Naquele tempo, eram novos e representavam muitos na minha vida, afirma Roberto Carlos, que se tornou, assim, uma atração da Rádio Cachoeira e o mais famoso cantor mirim da cidade. Todos na escola e no bairro reconheciam como artista e davam dicas de música para ele interpretar no rádio. O garoto, que antes se escondia atrás da porta ao cantar para visita em casa, depois de estrear no rádio, foi aos poucos perdendo a timidez, ganhando experiência e uma definitiva e inseparável intimidade com o microfone. Desde essa época, Roberto Carlos já se comportava como um profissional da música, um compenetrado cantor do rádio. Ele costumava chegar antes da gente para se preparar melhor, afirma Zé Nogueira, que também orientava o garoto no aprendizado do violão. Como os dedos de Roberto Carlos ainda eram bem pequenos, ele tinha dificuldade de fazer pestanas. Zé Nogueira, então, lhe ensinava a fazer o Fá maior da quarta corda para baixo. É a mesma coisa? Perguntava Zunga, que numa caderneta desenhava os acordes, anotava os tons maiores, menores e escrevia as letras nas músicas. E, sempre cauteloso, observava se o violão estava afinado e conferia seus tons de voz. Diante disto, o passo seguinte, natural, foi Roberto Carlos ganhar o seu próprio programa na Rádio Cachoeira. Em 1952, aos 11 anos de idade, ele estreou um programa semanal de 15 minutos que começava pontualmente ao meio-dia e meia, acompanhados do violonista Morza Cerqueira, violão de seis cordas e Zé Nogueira, violão de sete cordas. O cantor Mirim desfilava um repertório de tangos, boleros e samba-canções. O detalhe curioso é que o programa de Roberto Carlos começava imediatamente após o programa de Francisco Alves, que Francisco Alves apresentava na Rádio Nacional. Lida e abriçou luto de audiência no horário do meio-dia, o programa Chico Alves tinha como uma de suas marcas registradas aquelas pomposas introduções feitas pelas locutoras Lúcia Helena. Ao soar o carrilhão das doze esbadaladas, ao se encontrarem os porteiros na metade do dia, os ouvintes da Rádio Nacional também se encontraram com Francisco Alves, o rei da voz. E o cantor encontrava, cantando a valsa Boa Noite, Amor, composição de Francisco Matos e José Maria de Abreu, que foi uma espécie de emoções de Francisco Alves. Todos os seus shows e programas de rádio, mesmo que apresentados ao meio-dia, começavam e terminavam o som da belíssima valsa Boa Noite, Amor. Pois logo, em seguida, ao programa do Francisco Alves da Rádio Nacional, começava o programa de Roberto Carlos na Rádio Cachoeirinha. Era uma dobradinha não combinada entre rei da voz e o futuro rei da música popular brasileira. E assim foi durante várias semanas, até domingo, dia 23 de setembro de 1952. Naquele dia, enquanto Roberto Carlos já se ajeitava em frente ao microfone da Rádio Cachoeira, Francisco Alves mais uma vez terminava seu programa na Rádio Nacional dizendo Meus amigos e ouvintes, aqui me despeço, desejando um bom domingo para todos e até o próximo, se Deus quiser. Infelizmente, não houve mais um domingo com Francisco Alves. No final da tarde de sábado, dia 29 de setembro, ele ia de São Paulo para o Rio a bordo de seu Buick, quando se chocou em alta velocidade com um caminhão na Via Dutra. Francisco Alves tinha 54 anos e quase três décadas de carreira e sucesso e, tão logo, a sua morte foi confirmada. Todas as emissoras de rádio do país passaram a recordar seu sucesso, principalmente Adeus, Cinco Letras que Choram, a composição de Silvinho Neto, lançada pelo cantor em 1947. Adeus, Adeus, Adeus. Cinco letras que choram num soluço de dor. Na casa de Roberto Carlos, a tristeza também foi geral. Na noite de sábado, ele, seus pais e irmãos ficaram juntos ao pé do rádio, quase numa reverência, rezando, comentando um trágico acontecimento. Aquele foi, até então, a maior comoção coletiva testemunhada pelo menino Roberto Carlos. Nunca antes ele tinha visto uma morte provocar tanta dor. num domingo, pela primeira vez, seu programa foi apresentado sem a dobradinha com Francisco Alves, mas com a presença deste no repertório. Aliás, naquele dia, todos os programas da rádio Cachoeira foram dedicados ao ídolo tragicamente falecido. Até mesmo, um dos moradores da cidade, o fiscal da Receita Federal, Júlio Barbosa, fã incondicional do Rei da Voz, prestou sua homenagem. Enquanto o funeral do cantor transcorria no Rio de Janeiro, ele acoplou um alto-falante ao motor do seu Chevrolet conversível e saiu pelas ruas tocando a música de Francisco Alves. Me lembro como se fosse hoje, aquele homem sozinho, desolado, rodando com aquele carro de som pelas ruas de Cachoeiro. Recordo o compositor cachoeirense Arnoldo Silva. A sensibilidade, o espírito solidário, o carinho pelas plantas e os animais, a intensa religiosidade, característica que marcaram a personalidade do futuro ídolo Roberto Carlos, já estavam presentes no menino Zunga, especialmente após um grave acidente que o vitimou aos seis anos de idade. Nos dias que permaneci no hospital, criei minha estrutura, inventei orações que repito até hoje, afirma Roberto Carlos. O fato aconteceu numa manhã de domingo, 29 de junho de 1947, um dia depois do meu aniversário. Dia de São Pedro, a brisa deslizava do Alto das Serras. Naquele dia, Cachoeira amanheceu sorrindo e uma festa para saudar o seu santo padroeiro que, segundo a igreja católica, foi morto e crucificado nessa data em Roma, durante o reinado do Império Nero, no ano de 65 d.C. Era feriado na cidade, dias de desfiles, músicas, bandeiras, discursos, ruas cheias e gente muito... ruas cheias de gente e muita alegria. As duas bandas da cidade, a Lira de Ouro e a Banda 26 de Julho faziam um retrato na praça, tocando dobrados e muitos meninos já brincavam em volta do coreto ouvindo os músicos tocar. Como tantas outras crianças na cidade, naquele dia, Roberto Carlos saiu cedo e animado de casa para assistir aos festejos. Era tanta badalação que muitos pais preparavam roupa nova para os filhos estrearem justamente nesse dia. Por isso, Zunga estava ainda mais contente porque iria desfilar com os sapatinhos novos que ganharam na véspera. E qual criança não fica feliz em ganhar uma roupinha e um novo par de sapatos? Logo que saiu à porta de casa, Roberto Carlos se encontrou com sua amiga Eunice Solino, uma menina de sua idade, que ele carinhosamente chamava de Fifinha. Frequentemente, os dois estavam juntos porque moravam na mesma rua e mais tarde foram estudar no mesmo colégio. Por várias vezes, o caminho da escola era ela quem carregava o material de Roberto Carlos. Fifinha foi a minha grande companheira de infância, diz o cantor. Pois naquela manhã, os dois desceram mais uma vez juntos em direção ao local dos desfiles. Ao chegarem, num largo, logo abaixo da rua em que moravam, já encontravam todos em plena euforia. Desfiles escolares, balizas e muitos balões coloriam o céu do pequeno cachoeiro, ao mesmo tempo em que locomotivas se movimentavam para lá e para cá, construídas na época dos Barões do Café, no século XIX, quando a cidade era um paradouro de trens de carga. A estrada de ferro leopoldina Railwayes atravessavam a cachoeira de ponta a ponta. Por volta de nove, por volta de nove e meia da manhã, Zunga e Fifinha prepararam numa beirada entre a rua e a linha de férrea para ver o desfile de um grupo escolar. Enquanto isso, atrás deles, uma velha locomotiva a vapor conduzida pelo maquinista Walter Sabino começava a fazer a manobra relativamente lenta para pegar o outro trilho e seguiu a viagem. Uma das professoras que acompanhava os alunos dos desfiles temeu pela segurança daquelas duas crianças próximas ao trem em movimento e gritou para eles saírem de lá. Mas, ao mesmo tempo em que gritou, a professora avançou e puxou pelo braço a menina que caiu sobre a calçada. Roberto Carlos se assustou com aquele gesto brusco de alguém que ele não conhecia, recuou, tropeçou e caiu na linha férrea segundos antes da locomotiva passar. A professora ainda gritou desesperadamente para o maquinista parar o trem, mas não houve tempo. A locomotiva avançou por cima do garoto que ficou preso embaixo do vagão, tendo sua perninha direita imprensada sobre as pesadas rodas de metal. E assim, na tentativa de evitar a tragédia com duas crianças, aquela professora acabou provocando o acidente com uma delas. diante da gritaria e do corre-corre, o maquinista Walter Sabinos freou o trem, evitando consequentemente consequências ainda mais graves para o menino, que apesar de pouca idade, teve sangue frio bastante para segurar uma alça do limpa trilhos que lhe salvou a vida. Uma pequena multidão logo se aglomerou em volta do local e enquanto uns foram buscar um macaco para levantar a locomotiva, outros entravam debaixo do vagão para suspender o tirante de ferro que se apoiava sobre o peito da criança. Com muita dificuldade, ela foi retirada debaixo da pesada máquina carregada de minério de ferro. Eu estava ali deitado, me esvaindo em sangue, recordarei Roberto Carlos anos depois numa entrevista. Mas naquele momento, alguém atravessou apressado a multidão barulhenta e tomou as providências necessárias. Será uma loucura esperarmos a ambulância. gritou o Renato Espínola e Castro, um rapaz moreno e forte que trabalhava no banco do crédito real. Providencialmente, Renato tirou seu paletó de linho branco e com ele deu um garrote na perna ferida do garoto, estancando a hemorragia. Até hoje me lembro do sangue empapando aquele paletó e só então percebi a extensão do meu desastre, afirma Roberto, que desmaiou instantes após ser socorrido. Esse momento trágico de sua vida ele iria registrar anos depois no verso de sua canção O Divã quando diz relembro bem a festa, o apito e na multidão um grito, um sangue de linho branco. Numa referência a cor do paletó de Renato Espínola usava no momento em que isso ocorreu. Naquela época em Cachoeira poucas pessoas possuíam automóvel e Renato Espínola era uma delas. Ele pegou Roberto Carlos no braço, colocou no banco de seu velho Ford e partiu a toda velocidade rumo ao hospital de Santa Casa de Misericórdia do Cachoeiro, o único hospital naquela região. Foi uma longa viagem, traumas. Uma de minhas composições conta bem isso, diz Roberto Carlos citando outra canção confessional lançada por ele em 1971 que em um dos versos fala do delírio da febre que ardia no meu pequeno corpo que sofria sem nada a entender. No meio daquele corre-corre com várias crianças espalhadas pelas ruas pais e mães se desesperavam. Chamavam por seus filhos perguntavam quem era a criança atingida qual o nome dela a confirmação não demorou é o Zunga o menino que mora na rua Biquinha o acidente mudou o roteiro daquele dia em Cachoeira para muita gente a festa perdeu a graça o feriado acabou muitas crianças voltaram para suas casas lembro que eu estava desfilando toda a prosa de luvas e de uniforme quando houve aquele alvoroço e o desfile dispersou todo mundo correu para ver é uma coisa que eu jamais me esqueci houve uma dispersão geral afirma a pianista Elane Manhães que na época tinha 15 anos e desfilava pelo Liceu Muniz Freire ao longo daquele dia nas ruas nos bares nas residências todas as pequenas cidades só comentavam o acidente que vitimara o filho da costureira Laura e do relogioeiro Robertinho como aconteceu isso? era a pergunta que mais se fazia na cidade foi quando começaram a surgir as mais variadas e fantasiosas versões para o acidente não disse me disse que chegou até os dias de hoje acidente com o trem não eram raridades em Cachoeirinha de Tapemirim já que a linha ferrária cortava todo o perímetro urbano da cidade inúmeros registros estavam na imprensa desde os primórdios principalmente envolvendo pedestres bêbados na periferia esse novo caso ganhou uma repercussão maior na época porque envolveu uma criança foi no centro da cidade que aconteceu no dia dos festejos do padroeiro quando havia uma grande movimentação de pessoas na rua ao chegar ao hospital Zunga foi imediatamente atendido pelo médico Romildo Coelho de 36 anos que estava de plantão naquele domingo segundo ele ao ver o menino constatou que a parte de baixo da perna acidentada estava pendurada apenas pela pele mas o garoto não chorava muito porque não estaria sentindo dor quando o trem esmagou a perna arrancou todos os nervos e tirou a sensibilidade explicou o médico ele recorda que o menino parecia ainda não ter a noção exata da gravidade do acidente em certo momento ele apontou para o sapato que estava na perna acidentada e me disse doutor cuidado para não sujar muito o meu sapato porque ele é novo foi uma reação típica de uma criança e de uma criança que não estava acostumada a ganhar sapatos novos com muita frequência os pais e irmãos Gilberto Carlos só ficavam sabendo do fato quando ele já tinha sido socorrido pelo bancário Renato Espíndola em seguida foram todos imediatamente para o hospital sem ainda saber a real gravidade do acidente a primeira reação foi de revolta contra o maquinista Walter Sabino o pai de Roberto Carlos estava convencido de que aquilo fora resultado de imprudência e desatenção do condutor do trem este por sua vez se explica dizendo que não viu ninguém na linha ferro no momento em que fez a manobra para pegar o outro trilho e seguir viagem quando ele percebeu alguma coisa numa fração de segundo a máquina já tinha atingido o garoto Robertinho Braga não se conformava e queria fazer justiça com as próprias mãos ele ficou tão fora de si que disse que ia matar meu marido Walter teve que se esconder dentro da estação até que Robertinho se acalmasse afirma Anitta Sabino esposa do maquinista 30 naquela 30 naquela mesma manhã no hospital do Santa Casa o médico aplicou uma anestesia local de novocaína num acidentado e deu início a cirurgia para distrair um pouco a criança o doutor Romildo pegava uma folha de papel em branco e ficava recortando bichinhos com peixes largatichas e cavalos na época em casos semelhantes era comum fazer a amputação da perna acima do joelho prática mais rápida e segura mas Romildo tinha acabado de ler um estudo americano sobre ciência médica que explicava que os membros acidentados devem ser cortados o mínimo possível assim a amputação da perna do garoto foi feita entre o terço médio e o superior da canela apenas um pouco acima de onde a roda de metal passou essa providência fez com que Roberto Carlos não perdesse os movimentos do joelho direito e pudesse andar com mais desenvoltura mas por causa dela a cirurgia demorou mais deu mais trabalho e exigiu um acompanhamento mais cuidadoso ao paciente durante seis meses o doutor Romildo e um outro cirurgião da Santa Casa Dalton Penedo tiveram que fazer curativos diários na perna do garoto tudo acompanhado com grande expectativa pela família pelos amigos e pelo próprio Zunga as coisas não andavam fáceis para o relogioeiro Robertinho Braga e depois do acidente com seu filho ficaram ainda mais complicadas o orçamento da família estava no limite e sem fundo de reserva para uma emergência como aquela cioso de seus compromissos Robertinho andava muito preocupado com uma dívida que tinha com o fornecedor de peças de relógio da cidade mineira de UBA sem condições de pagar a duplicata decidiu escrever ao credor explicando os motivos que impediam de honrar os compromissos na data marcada a resposta dos comerciantes datada dia 19 de julho de 47 ou seja 20 dias depois do acidente emocionou a família de Roberto Carlos e deixou marcas profundas na memória solidária solidária do futuro ídolo da música popular prezado amigo Robertinho tem em minhas mãos sua última carta a qual respondo qual o grande pesar sobre o acontecido com seu idolatrado filho que pedimos a Deus pelo pronto restabelecimento são essas atribuições que o poderoso Deus nos dá e temos de nos conformar e sermos de ânimo forte conforme é o bom amigo peço a Deus que o pequeno logo se restabeleça e nesse mês se Deus quiser irei visitá-lo para sua senhora o choque deve ter sido tremendo conforme nós pais que tudo fazemos por nossos filhos Robertinho o seu pequeno débito fica cancelado compre doces e brinquedos para o seu pequeno foi o que fez o Robertinho Braga procurando trazer um pouco de alegria para seu filho naquele momento de dor devido aos poucos recursos da família Roberto Carlos atravessou o restante de sua infância andando de muleta só depois que se mudou para o Rio de Janeiro aos 15 anos conseguiu colocar sua primeira prótese ainda precária mas com a qual já dava para circular sem chamar tanto atenção engana-se entretanto quem imagina que a tragédia o tornou uma pessoa infeliz solitária recolhida e triste na infância e na adolescência a ideia de Roberto Carlos como um pobre menino estigmatizado a suportar em silêncio a galhofa dos outros não corresponde a verdade a autoestima dele foi muito bem trabalhada pela família e o garoto não se deixa bater Roberto era muito alegre sempre sorridente meio gozador estava sempre fazendo brincadeiras com um e com o outro afirma Marlene Pereira sua colega na Rádio Cachoeira sua amiga de infância a Fifinha enfatiza a mesma coisa naquela época eu me acostumei a ver o Roberto sempre rindo brincando com a gente com a avó dele com os professores ele era bem descontraído vixi reforma a Rádio Cachoeira costumava levar seu elenco de cantores e músicos para caramba reforma está moendo aqui está saindo barulho da bateção aí Oswaldo nossa começou muito nossa está muito forte a bateção aqui está saindo a bateção aí gente vou continuar se estiver saindo vocês me falam tá bom a Rádio Cachoeira a Rádio Cachoeira costumava levar seu elenco de cantores e músicos para apresentarem feiras ou eventos em cidades vizinhas era chamada caravana musical que percorria cidades como alegre maratarela Isis Guaçu e Mimoso do Sul às vezes Roberto Carlos viajava com a caravana e para isso Zé Nogueira ia até a casa dele pedir autorização da dona Laura se responsabilizando pelo garoto uma das primeiras excursões do menino cantor foi para Mimoso do Sul cidade que fica a 30 minutos de Cachoeiro de Itapemirim Roberto Carlos estava com 12 anos de idade quando se apresentou lá no dia 15 de julho de 1953 era o dia da festa de São José padroeiro de Mimoso do Sul cidade que não era propriamente estranha para Roberto Carlos seus tios Lucy e Antonica moravam lá e nas férias escolares eles costumavam ficar na casa deles mas agora era diferente ele estava ali como artista para cantar para o público da cidade e dessa vez ele viajou acompanhado do próprio dono do rádio cachoeira pagado na tristeza hoje vejo desatino que tu foste em meu destino uma mulher nada mais a voz de Roberto Carlos começava a se expandir para além de Cachoeiro de Itapemirim percebendo o interesse cada vez mais do filho pela prática musical em 1954 dona Laura o matriculou no conservatório de música de Cachoeiro ali duas vezes por semana às quartas e sextas-feiras Roberto Carlos estudava piano com a professora Helena Gonçalves Eliane Manhães mas logo nos primeiros dias de aula ele diz para a professora Helena olha eu sei que não vou ser pianista estou aqui por causa da música a professora insistia para que o novo aluno aprendesse a ler partitura mas ele temava em tocar de ouvido aquela altura já bastante para um garoto de 13 anos numa época em que o estudo de música era uma das atividades basicamente reservada para as meninas Roberto Carlos foi um dos primeiros garotos matriculados no conservatório da cidade até o final dos anos 50 o desenvolvimento musical de um garoto de classe era retardado por conta de um duplo preconceito ele não era estimulado a tocar violão porque este era um instrumento identificado a vagabundo malandro e também não podia aprender piano porque isso era coisa de menina ou de afeminado o próprio Tom Jobim no início de seu aprendizado musical compartilhava desse preconceito contra o instrumento eu queria deixar o piano pra lá eu queria deixar o piano lá de casa para minha irmã estudar porque achava que aquilo era coisa de moça eu preferiria ir à praia ou jogar futebol dizia a pianista Elane Maranhans confirmava essa dificuldade em atrair alunos do sexo masculino para as salas do conservatório em Cachoeira do Tapemirim havia garotos filhos de médicos e advogados que não estudavam piano porque os próprios pais não deixavam com receio de que eles se tornassem bichas o violão também não porque isso era coisa de pingus da ralé por conta disso para dar vazão ao seu talento musical muitos garotos se vinham obrigados a estudar acordeon este sim um instrumento de macho e não identificado com a malandragem como o violão esta é a única explicação plausível para a onda de acordeões que nominou o Brasil naquela época garotos bem nascidos como Marcos do Vale do Lobo Gilberto Gil Roberto Menescal Elmir Deodato e Francis Reimes iniciaram seu aprendizado musical tocando acordeon e quase todos foram alunos de Mário Mascarenhas um gaúcho radicado no Rio e que nos anos 50 montou uma rede de academias de acordeon na maioria das capitais do Brasil a procura era tanta que ao final de cada ano Mascarenhas reuniu estudantes e professores de suas academias num concerto de mil acordeon no Teatro Municipal do Rio para alguém como o humorista americano Ambroso Biersi que dizia que o acordeon é um instrumento com os sentimentos de um assassino Esse concerto soava como uma verdadeira carnificina Pior era para os alunos que em pleno verão passavam horas com aqueles instrumentos pesados sobre o corpo ensaiando Acordeon é um instrumento complicado porque poucos sabem tocá-los muito bem como o Sivuca ou o Dominguinhos O violão por exemplo é mole de enganar Você toca um pouquinho e todo mundo acha que você toca muito Já o acordeon não quando o cara não toca muito bem é um instrumento muito perigoso e se o cara tocar mal é um instrumento insuportável afirma Edu Lobo que na adolescência estudou acordeon durante sete anos Foi só após a eclosão da bossa nova em 1958 que o violão por conta do João Gilberto e o piano por conta de Tom Jobim ganharam a liberdade de ser tocados por todas as classes e séculos sem preconceito Mas sem esperar por isso Roberto Carlos já praticava os dois instrumentos além de arriscar algumas aulas até mesmo do violino Nesse sentido os pais de Roberto Carlos eram avançados para a época Não se opunham que o filho tocasse violão dos malandros nem o piano das meninas o que acabou tirando do Roberto Carlos o peso do acordeon que tanto marcou os ombros de seus colegas de geração Confirmando a regra da época na turma dele do conservatório de música de Cachoeiro havia 45 alunos e desses além de Zunga apenas mais dois do sexo masculino Para Roberto Carlos isso não era problema pois sempre se sentiu muito bem entre as mulheres e estas com ele Cuidadoso e vaidoso Zunga procurava então se manter impecavelmente arrumado Quando descia a escada de sua casa para ir à rua costumava olhar sua sombra na parede Se notasse um cabelinho levantado ele voltava e se arrumava na frente do espelho e a preocupação continuava ao longo do dia Roberto andava com um pente no bolso e de 15 em 15 minutos ele passava aquele pente nos cabelos lembra o violonista Zé Nogueira Quando menino eu tinha um redemoinho nos cabelos e me sentia mal com isso Comprei gumex e ficava bem chateado quando não havia gumex para acabar com aquele redemoinho confessa Roberto Carlos Por conta de todos esses cuidados ele andava mesmo nos trinques como se dizia suas roupas eram muito bem cortadas e passadas porque feitas com um capricho de sua mãe costureira Nas apresentações no auditório da rádio por exemplo Roberto Carlos costumasse exibir vestido de terno Já nas aulas de piano no conservatório geralmente comparecia de calça e camisetas brancas suspensores e sapatos pretos Em ambos os uniformes ficavam muito bem Roberto Carlos atraia muito as meninas Minhas colegas da escola ficavam ainda mais minhas amigas só para chegar perto dele Ele cativava e era bem cotado com as meninas afirma sua amiga Fifinha A sua professora de piano Maria Helena Gonçalves também enfatiza esse dom-ruanismo precoce de Roberto Carlos As meninas do conservatório eram gamadas por Roberto porque ele era muito bonitinho de bochechinha rosada arrumadinho sempre limpinho e além disso já era um artista do rádio E seria justamente nesse grande elenco feminino do conservatório de música de cachoeiro que Zunga encontraria sua primeira namorada Silene da Penha Oliveira uma típica menina de boa família cachoeirense e que por isso mesmo estava ali estudando piano Silene foi meu primeiro amorzinho confirmou o cantor numa entrevista nos anos 70 Na época do namoro Roberto Carlos tinha 13 e Silene 12 anos mas ela estava um ano a sua frente no estudo do piano Enquanto Roberto Carlos tomava as primeiras noções da aula prática Silene já estudava teoria Como geralmente a aula de Roberto Carlos terminava antes eles ficavam na porta esperando Silene sair Os dois chegavam juntinho e sempre saiam juntinho lembra a professora Maria Helena Gonçalves Como todo brasileiro desde cedo Roberto Carlos desenvolveu o gosto pelo futebol escolhendo um clube para torcer mas ao contrário da maioria dos torcedores que se firmam desde o início num único clube de coração ele torceu por dois outros antes de se tornar um notório vascaíno Quando eu era menino torcia para o Flamengo Aos quatro anos de idade eu virei Botafogo e aos oito eu passei para o Vasco e daí não saí mais revela o cantor Mas o que teria feito Roberto Carlos aos oito anos virar o torcedor do clube da Cruz de Malta? Em Cachoeiro de Itapemirim como na maior parte do Brasil os moradores acompanhavam pelo rádio jogos do clube do Rio de Janeiro As transmissões esportivas nas vozes dos locutores como Antônio Cardô Cordeiro da Rádio Nacional ou Eduvaldo Cozi da Rádio Mairinque Veiga monopolizavam a audiência do horário Com seus estilos épicos grandes e eloquentes esses locutores transformavam qualquer partida por mais morna que fosse numa grande epopeia E por força dessas transmissões que alcançavam todos os países os times da capital capital federal especialmente o Flamengo Vasco Botafogo e Fluminense se tornaram times nacionais Em Cachoeiro por exemplo havia dois clubes de futebol o Estrela do Norte Futebol Clube time mais popular e o Cachoeiro Futebol Clube mais identificado com a elite Mas os moradores de lá torciam e morriam mesmo era pelos grandes clubes do Rio de Janeiro e com Roberto Carlos não foi diferente Ao lado do pai e dos irmãos ele acompanhava ao pé do rádio as transmissões do Campeonato Carioca e quando Roberto Carlos tinha exatamente oito anos em 1949 estava no auge o chamado Expresso da Vitória time do Vasco que seria a base da seleção brasileira da Copa de 1950 com jogadores com jogadores como Barbosa Danilo Eli Ipujokan Ademir Maneco e Chico o Vasco fez uma campanha arrasadora no Campeonato de Carioca de 1949 e entusiasmou o menino Roberto Carlos naquele ano o Vasco aplicou a goleada histórica por exemplo onze a zero no São Cristóvão e oito a dois no América cinco a três no Fluminense e principalmente cinco a dois no Flamengo foi demais para Zunga e no último jogo o Vasco se tornou campeão carioca invicto vencendo o Botafogo por dois a um depois de tudo isso o coração botafoguense de Roberto Carlos não resistiu e ele se demandou definitivamente para o Vasco da gama nem todo mundo tinha um aparelho de rádio naquela época por isso era comum as pessoas se aglomerarem na calçada de algum vizinho ou na sala de algum amigo para ouvir as transmissões dos jogos ou dos demais programas como novelas e seriados Roberto Carlos não precisava fazer isso pois em sua casa havia um rádio grande trabalhado em madeira com bonito visor repleto de válvulas tão logo ele chegava da escola a primeira coisa que fazia era ligar esse rádio que reinava na sala a audiência do público infantil juvenil cresceu muito a partir do fim dos anos 40 quando as emissoras passaram a investir em uma programação de heróis a maioria importada dos Estados Unidos são dessa época por exemplo seriados radiofônicos como Bucky Rogers Homem Pássaro Fantasmas Voador Tapete Mágico e O Vingador numa época em que ainda não havia televisão computador brinquedos eletrônicos e shopping centers sobrava tempo sobrava tempo e imaginação para a garotada ouvir rádio o grande veículo de comunicação daquele tempo um dos programas preferidos de Roberto Carlos e de muitos guris pelos Brasil afora era Jerônimo o herói do sertão apresentado na Rádio Nacional sobre o patrocínio do Melhoral e do Leite e Magnésia de Philips criação de Moisés Weltman esse seriado tinha um marcante tema de abertura que na época Zunga até sabia de cor quem passar pelo sertão vai ouvir alguém falar o herói já está cantando e eu vim aqui para cantar era também a maior emoção acompanhar o seriado O Sombra transmitido pela Rádio Nacional às terças-feiras nove da noite muitos garotos tremiam de medo ao ouvir a voz cavernosa do locutor Sinclair Lopes na vinheta do programa quem sabe o mal que se esconde nas corações dos humanos o Sombra sabe hahaha esse seriado narrava as aventuras de um policial que tinha uma grande qualidade ficava invisível e assim penetrava em todos os esconderijos dos bandidos a sonoplastia mexia com a imaginação das crianças que também se assustavam ao ouvir o incrível fantástico extraordinário no qual o famoso almirante contava histórias fantasmagóricas místicas e eletrizantes em 1955 aos 14 anos Roberto Carlos ouviu sua voz registrada em um disco pela primeira vez o responsável por isso foi o seu colega na rádio cachoeira o cantor Geraldo Genaro Ribeiro que foi até a capital Vitória e comprou quatro acetados disco de alumínios usados para gravações sonoras experimentais o objetivo de Genaro Ribeiro era registrar sua própria voz em disco mas generoso deu um acetado para o menino Roberto Carlos também gravar a dele a gravação foi feita na oficina de um técnico em eletrônica o único que na época sabia realizar aquela operação com acetado em cachoeira de Itapemirim Genaro Ribeiro Roberto Carlos e os músicos do regional L9 foram até lá e realizaram a gravação numa sala de oficina improvisada em estúdio Roberto Carlos gravou uma canção imérita o bolero Deusa composição de Joel Pinto um jornalista de cachoeiro que se aventurava pelos caminhos da música como o próprio título indica Deusa é um bolero de exatação a mulher amada naquele estilo consagrado por Rosa de Pixinguinha não gostei quando ouvi minha voz gravada não gostei quando ouvi minha voz gravada não é música não afirma Roberto Carlos mesmo assim essa sua gravação da Deusa foi tocada algumas vezes para anunciar o seu programa na rádio cachoeira vamos rodar no mundo sei lá pra onde a gente aprende tudo paralelo ao seu trabalho no regional L9 violonista Zé Nogueira formou um conjunto de baile que se apresentava todo domingo na casa do estudante de Cachoeira de Itapemirim e junto com ele lá estava Roberto Carlos dando canja com seu repertório de tangos boleros e samba canções mesmo quando não cantava o garoto ficava no palco batendo o bongô ou as maracás a casa do estudante mantinha grande atividade promovendo concurso de oratória concurso literário jogos estudantis e a escola da rainha dos estudantes mas no domingo das 16h às 20h era o momento que os brotos dançaram ao som do conjunto de ritmos de Zé Nogueira para isso ele tinha dois coroners Maria Angelina e Nilo Correia que se revezavam no palco mas sempre deixando uma brecha para o menino Roberto Carlos cantar um de seus números mais aplaudidos era a canção portuguesa com Imbra de Raul Ferrão e José Galhardo que anos depois Roberto Carlos gravaria como uma lembrança desse seu tempo de Croner Mirins nas domingueiras na casa dos estudantes com o crescente envolvimento de Roberto Carlos com o universo do rádio sua mãe começou a ficar preocupada temia pela saúde do filho e pelo seu desempenho na escola porque ele estava cada vez menos interessado nos estudos e começava a passar noite sem dormir a visão que prevalecia na época era a de que um ambiente radiofônico era mesmo dominado por pessoas sem estudo de vidas desregradas e muitas vezes doentes de tuberculose definitivamente não era isso que Dona Laura queria para seu filho mas a preocupação dela não se traduzia em proibição e sim em alerta para que o filho tivesse cuidado com tudo a sua volta e o sinal vermelho piscou quando se descobriu que um dos cartazes da rádio Cachoeiro o cantor Genaro Ribeira estava com tuberculose sim a maldita que já havia vitimado Noel Rosa sim o Newton Bastos e tantos outros artistas do rádio estava ali bem próximo do menino cantor Roberto Carlos na época um dos mais queridos artistas de Cachoeira de Itapemirim e uma promessa de carreira vitoriosa no futuro o jovem cantor Gerardo Ribeiro padecia tuberculoso no leito de hospital a rádio Cachoeira decidiu então promover um grande show de auditório em seu benefício marcado para 12 de agosto de 1955 dessa vez o público teve que pagar ingresso pois a renda seria revertida para o tratamento do artista todo o elenco da emissora foi mobilizado para esse show beneficente que contou entre outros com o cantor Ricardo Assunção a cantora Marlene Pereira a pianista Elayne Manhães e também com o Cronier Mirim Roberto Carlos acompanhado regional L9 nesse dia ele interpretou o samba Canção Olinda Cidade Eterna de Capiba Olinda a Cidade Heroica Monumento Circular da Vida Canção Olinda Serás Eterna e Eternamente Viverás em Meu Coração infelizmente pouco pôde ser feito em benefício de Gerardo Ribeiro porque ele acabou morrendo três dias depois daquele show assim a rádio Cachoeira perdindo prematuramente uma das suas principais atrações mas as perdas não pararam por aí porque meses depois foi a vez de Roberto Carlos também deixar definitivamente os microfones da Zio 9 aquela sua participação no seu coletivo no dia 12 de agosto foi praticamente a sua despedida do microfone da rádio que o lançou para a carreira artística depois de cinco anos atuando ali o objetivo maior de Roberto Carlos era agora cantar nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro ele sabia que os programas radiofônicos da então capital federal eram os que ditavam sucesso no Brasil uma das grandes atrações era a Hora do Pato programa de calor apresentados por César de Alencar na Rádio Nacional participar desse programa era o desejo de todos os cantores iniciantes Roberto Carlos também sonhava com isso ou pelo menos conhecer o famoso apresentador entrar na Rádio Nacional em casa ele não falava em outra coisa tanto insistiu que certa vez quando seu Robertinho foi ao Rio comprar peças de relógio levou o filho para conhecer a emissora e eis que o menino cantor chegou à Praça Mauá número 7 sede da Pre-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro Roberto Carlos atravessou o deslumbrado aqueles corredores e espantou com o tamanho do auditório mais de 600 lugares e o tamanho do estúdio ambos bem maiores do que os da rua da Rádio Cachoeiro naquele tempo os estúdios das principais emissoras eram enormes porque a produção dos rádios novela exigia um espaço amplo para conter o grande número de radiadores participantes radioatores participantes em outra viagem ao Rio seu Robertinho levou Zunga para se apresentar no programa Papel Carbono de Renato Murcri também na Rádio Nacional mas nessa época Roberto Carlos estava na idade de mudar de voz e de repente não se sentiu cantando tão bem quanto antes chegou até a pensar que encerraria a carreira de cantor porque se surpreenderia com alguns falsetes inesperados que desafinavam tudo entretanto depois ele mesmo constatou que aquilo foi apenas uma breve fase de transição logo sua voz ficou definida e novamente afinada e com a confiança reconquistada entre uma viagem e outra ao Rio ia tentando escalar a programação das rádios cariocas no início dos anos 56 no início do ano de 1956 Roberto Carlos foi passar as férias escolares em Niterói na casa de sua tia Jovina Moreira a Dindinha irmã de Dona Laura depois de percorrer mais de uma vez programas de rádio ele se convenceu de que precisava mesmo morar no Rio para tentar com mais afim com a carreira artística próximo do final das férias ele voltou para cachoeiro e decidiu então conversar com os pais para pedir para ficar morando na casa da tia em Niterói Roberto Carlos argumentou que para obter realmente uma chance teria que ir todos os dias a emissoras de rádio carioca conhecer os bastidores da produção travar contato com algum outro artista e não dava para fazer isso morando em cachoeiro de Topemirim os pais concordaram com a mudança desde que o filho continuasse os estudos regulamente isso não seria problema garantiu Roberto Carlos porque havia bons colégios em Niterói e bastava pedir sua transferência do liceu Muniz Freira para lá tudo acertado ele foi então se despedir de seus colegas e o rádio cachoeiro lá procurou se certificar com o violonista Mozart Serqueira chefe do regional da emissora se aquela era realmente uma boa decisão Mozart você acha que eu tenho condições de tentar a carreira de canto profissional no Rio? o que você acha disso? Mozart deu a resposta que Roberto Carlos gostaria e precisava ouvir acho que você tem condições sim Roberto você tem uma uma vozinha bonita canta no ritmo vai firme e se Deus quiser vai dar tudo certo e foi então que no início de março de 1956 um mês antes de completar 15 anos de idade Roberto Carlos se preparou para partir de vez da cidade em que nasceu ainda não era dia quando ele acordou para embarcar no chamado trem expresso que sairia da estação peraí gente peraí peraí deixa eu ver a página que tá 38 pra ler tudo ainda não era dia quando ele acordou para embarcar no chamado trem expresso que sairia da estação ferroviária às quatro e meia da manhã com destino ao Rio de Janeiro depois de arrumar sua bagagem e tomar café ele se despediu da dona Laura e foi acompanhado por seu Robertinho até a estação Robertinho até a estação andando pela rua meu pai junto a mim olhava com ternura a lágrima manchar meu paletó de brim descrevia anos depois numa canção que recorda esse momento de sua vida naquela manhã de março de 1956 Roberto Carlos partiu definitivamente de cachoeiro de Itapemirim levando uma mala uma muleta e um violão e muitos sonhos também chegando em Niterói Roberto Carlos matriculou-se imediatamente no Colégio Brasil tradicional grupo escolar no bairro da Fonseca onde sua tia morava ele optou por estudar em horário noturno deixando o dia livre para se dedicar a carreira artística e quase todos os dias ele pegava a barca e ia tentar a sorte nas principais emissoras cariocas como a Rádio Nacional a Rádio Tupi a Rádio Mairink Veiga e a Rádio Tamoio nessa época estavam no auge um jovem cantor chamado Calbi Peixoto ah como Roberto Carlos queria um pouco daquele sucesso também para ele em companhia do primo Alédio Moreira nos fins de semana ele pegava seu violão e promovia serenatas ali pelo Fonseca e por várias vezes Roberto Carlos cantou aquele famoso samba canção que diz Conceição eu me lembro muito bem vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem em Niterói Roberto Carlos conheceu uma jovem violonista Luiz Fernandes que começou a lhe ensinar os primeiros acordes mais dissonantes do violão acostumado ao violão mais tradicional dos músculos do regional da Rádio Cachoeiro Roberto Carlos descobriu entusiasmado novas possibilidades para o instrumento foi quando passou a se interessar pelo repertório de cantores mais modernos como Lúcio Alves Dick Farney e Luiz Cláudio foi também nessa fase em Niterói que Roberto Carlos decidiu descobriu a música de dois artistas que se tornariam grande influência de sua carreira Dolores Duran e Tito Mad As suas primeiras tentativas no meio artístico carioca foram cantando samba canções de Tito Mad como Chove Lá Fora Eu e Você e Não Diga Não com sua voz cálida e sentimental vinda do fundo da noite Dolores Duran também internecia os ouvidos e o coração do jovem Roberto Carlos Ele não se cansava de ouvir e cantar temas que ia lançando como Por Causa de Você Não Me Culpe Solidão e Fim do Caso e assim aos poucos foi se definindo o cantor romântico Roberto Carlos O principal objetivo dele e de todos os cantores da época era conseguir um contrato no rádio de preferência numa grande emissora como a Rádio Nacional a Rádio Mairim que veio a Rádio Tupi pois todas tinham seu auditório sua orquestra e seus artistas contratados Aquele aviso que parecia nas capas de disco proibida a rádio difusão era uma realidade da época O vinil era para ser executado em casa As emissoras de rádio tocavam basicamente música ao vivo através de seus cantores contratados ou convidados e a competição se estabelecia Emelinha Borba por exemplo era exclusiva da Rádio Nacional Silvio Caldas da Rádio Mairim que veiga e Dorival Caymm da Rádio Tupi Todos os grandes cartazes da nossa música popular eram contratados de alguma emissora de rádio e quem não era queria ser A estreia de um novo cantor era sempre no rádio e eles se tornavam conhecidos através do programa de auditório como os de César de Alencar Paulo Gracindo ou Manuel Barcelos Era o rádio a porta de entrada do candidato ao futuro ídolo da música popular Antes de gravar um disco de ser contratado por alguma gravadora o cantor tinha que brilhar no rádio mostrar ali sua voz e seu ritmo diante dos músicos da plateia do auditório até porque o rádio era a principal referência para as fábricas de disco Era nos auditórios que os cantores testavam as músicas que recebiam para gravar e só depois de passar por microfone de rádio que o cantor conseguia um bom contrato para lançar um disco que iria confirmar ou não o seu sucesso Nomes como Silvio Caldas Orlando Silva Luiz Gonzaga e Ângela Maria foram cantores de rádio antes de serem cantores de disco até mesmo João Gilberto antes de criar a Bossa Nova era com Corner do Garotos da Lua conjunto vocal contratado pela Rádio Tupi e eles tinham sua carteira assinada precisavam marcar ponto e cumprir horários na emissora mesmo se o cantor tivesse um bom contrato com gravadora continuava importante manter seu emprego no rádio aquele era o dinheiro certo no final do mês e sinal de prestígio e popularidade para o artista uma das perguntas mais frequentes que se faziam ao músico ou cantor era em que rádio você atua quando ele não tinha o que responder disfarçava o constrangimento sou freelancer estou sem contrato no rádio era sinal de decadência para um cantor veterano ou de falta de talento para um artista jovem por tudo isso quando Roberto Carlos saiu de Cachoeiro para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro seu objetivo primeiro e principal era conseguir um emprego de cantor do rádio fazer parte do casting fixo de alguma emissora para conseguir isso ele tinha que ir lá se apresentar mostrar sua voz encarar o auditório quem sabe algum diretor artístico de emissora não se interessaria em contratá-lo com isso em mente Roberto Carlos foi a luta eu não perdi um programa de rádio que me desse a chance de cantar afirma o problema é que essa chance era mais difícil justamente nos programas de maior audiência a popularidade de maior audiência e popularidade uma das boas vitrinas para um jovem cantor se projetar era o programa de Paulo Gracindo grande sucesso nas manhãs de domingo da rádio nacional está na hora louca de cantar assim sorrindo fazer nascer na boca o nome do programa de Paulo Gracindo louras e morenas fazendo grande união cantando em coro exclamando todas as pequenas programa do meu coração antes das nove horas da manhã Roberto Carlos já estava lá com seu violão em um repertório de samba canções muito bem treinados mas havia uma competição muito grande para ser escalado no programa as suas três horas de duração não davam para comportar todos os cantores da casa muito menos os que pretendiam ganhar uma chance de se apresentar Roberto Carlos tentava falar com a produção o secretário dos assistentes do apresentador e nada conseguia quem sabe o próprio Paulo Gracindo não seria mais antecioso e Roberto Carlos ficava ali pelo corredor esperando uma chance de falar com ele me lembro do Roberto bem rapazinho encostado com um violão sempre triste diz Paulo Gracindo nem sempre era possível falar diretamente com o apresentador uma das poucas chances era nos intervalos comerciais quando Paulo Gracindo deixava o estúdio para tragar um cigarro no corredor seu Paulo será que eu podia cantar hoje no programa perguntava timidamente Roberto Carlos desculpe meu filho mas hoje não dá respondia Paulo Gracindo já apagando o cigarro no domingo seguinte Roberto Carlos novamente estava lá tentando uma chance às vezes não dava tempo mesmo porque os contratados da Rádio Nacional tinham prioridades e eu tinha que escalá-lo no programa justificou Paulo Gracindo no ano depois nesse mesmo ano de 1956 um outro futuro grande nome da MPB estava frequentando o auditor da Rádio Nacional o baiano Caetano Veloso na época um adolescente de 13 anos que veio passar as férias escolares no Rio e decidiu estendê-las por todo aquele ano Caetano também estava hospedado na casa de uma tia em Guadalupe na Zona Norte e sem mais do que fazer quase diariamente ia para a Rádio Nacional mas ao contrário de Roberto Carlos que se infiltrava nos bastidores tentando uma chance de cantar Caetano Veloso ficava no meio das macacas de auditórios pois teriam apenas pois queria apenas ver os seus ídolos no palco mas será que nesse entra e sai quase diário do edifício da Praça Mauá não teria havido um encontro entre os adolescentes Roberto Carlos e Caetano Veloso é bem provável é bem possível que tenhamos nos esbarrado naquele ano eu fui com uma frequência muito grande ao auditório da Rádio Nacional diz Caetano e bem que Roberto Carlos estava mesmo precisando fazer novas amizades esse período em Niterói foi bastante difícil porque ele andava muito sozinho estava distante de seus pais de seus irmãos e de seus amigos de Cachoeiro de Itapemirim que acompanhavam tudo desde pequenininho nessa época Roberto Carlos curtia uma saudade e uma solidão que ainda não conhecia em Niterói seu único companheiro mas permanentemente foi o primo Alédio Alédio Moreira era pouco para quem desde criança andava sempre em grupo Roberto Carlos ainda não havia encontrado sua turma no Rio nem alguém que conhecesse os meandros do mundo artístico e pudesse apresentá-los na emissora da rádio nenhum daquelas pessoas que seriam importantes na sua trajetória artística como Carlos Imperial Erasmo Carlos em Tim Maia tinha ainda cruzado seu caminho nessa fase inicial do Rio de Janeiro Roberto Carlos tinha que trabalhar uma oportunidade praticamente sozinho na base da cara de pau que ele decididamente não tinha nada conseguindo na rádio nacional Roberto Carlos seguiu em direção à rádio Tupi quem sabe ali não poderia obter atenção melhor dos produtores do programa mais que esperança meu nome jamais constava entre os artistas escalados e mais uma vez eu saia triste daquele prédio da Avenida Venezuela confesso o cantor para ele não estava sendo fácil a busca por um lugar ao sol na grande constelação de astros que brilhavam nas rádios do Rio de Janeiro que diferença com a sua cidade de cachoeira de Tupi Minim ali tudo parecia mais fácil ele mal batia e as portas já iam se abrindo agora tudo era diferente ele tinha que começar praticamente do zero mas até quando Roberto Carlos poderia continuar sozinho nessa batalha dona Laura andava muito preocupada com o filho e escrevia cartas frequentemente como estava a saúde como estava nos estudos como estava na carreira no final daquele ano Roberto Carlos não tinha notícias animadoras para dar ele não conseguiu emprego em nenhum rádio e também não conseguia bom desempenho na escola não lhe foi possível declinar a pregrinação pelas emissoras no Rio com o horário das aulas do colégio Niterói e acabou sendo reprovado no terceiro ano de ginasial por tudo isso o cantor atravessou a virada do ano do ano novo de 1957 bastante preocupado impensativo ele precisava tomar uma decisão muito séria continuar tentando a carreira no Rio ou voltar para Cachoeirinha de Itapemirim sim como as coisas estavam muito mais difíceis do que imaginava Roberto Carlos pensou em voltar para casa para a Rádio Cachoeira para sua escola para os seus amigos e comentou sobre isso numa carta que escreveu para sua amiga Eunice Solino a Fifinha datada em 20 de janeiro de 1957 a carta trata de assunto comuns aos dois mas no final Roberto Carlos faz um pedido amiga Fifinha se não lhe casar um incômodo peço para saber no liceu quando é que é preciso para uma nova matrícula e exame de seleção peço-lhe também para não contar nada a ninguém sobre isso pois não é certo ainda minha volta sem mais aqui vou terminar enviando-lhe um abraço e votos de felicidade do seu amigo Zunga e talvez Zunga tivesse mesmo voltado para casa se seus pais não resolvessem tomar uma decisão oposta deixar Cachoeira de Itapemirim e ir morar no Rio de Janeiro acho que eles decidiram fazer isso também por minha causa afirma Roberto Carlos de fato Dona Laura e seu Robertino não estavam nada felizes com aquela situação e também entendiam que Cachoeira oferecia poucas opções de emprego para seus filhos na época uma das maiores chances de trabalho na cidade eram na ferrovia para os homens e a fábrica de tecidos para mulheres e dada a proximidade da fábrica com a estação de trem era até muito comum o casamento de ferroviários com as moças da tecelagem mas Dona Laura queria maiores opções para sua filha Norma e para seus outros filhos Lauro Roberto e Carlos Alberto que àquela altura já tinha também deixado a cidade depois de ingressar na aeronáutica diante disso os pais entenderam que a única chance de ter uma família reunida novamente era morar então na capital federal o Rio de Janeiro Dona Laura foi primeira a desembarcar Dona Laura foi primeira e desembarcou sozinha na estação ferroviária de Barão de Mauá seu Robertino ficou algum tempo ainda em Cachoeiro com a filha Norma pois precisava passar o ponto da loja e vender a casa inicialmente Dona Laura se hospedou na casa da sua irmã Jovina em Niterói onde Roberto Carlos já estava depois de morar na casa da sua irmã Antônia Moreira da Luz a Antonica no subúrbio do Rio enquanto procurava uma casa para alugar Dona Laura trabalhou numa fábrica de roupas no Andaraí a sua vontade de reunir novamente a família começava a ficar cada vez mais próxima de se realizar para Roberto Carlos o ideal era que seus pais alugassem uma casa na zona sul ou no centro do Rio pois assim estaria bem perto das principais emissoras de rádio mas o valor do aluguel nesses locais era mais alto do que nos subúrbios da cidade pois seria exatamente no subúrbio carioca de Lins de Vasconcelos mais precisamente no sobrado na rua Pelotas que a família Braga iria passar a morar a partir de meados de 1957 não se pense entretanto que Roberto Carlos reclamou disso aí ficou mais fácil assim não precisava tomar balsa todo dia afirma o cantor que deixou Niterói definitivamente para trás mas não o seu hábito de pescaria cultivado desde a infância em cachoeiro sempre que possível Roberto Carlos prepara um anzol arranca a minhoca do chão pegava um ônibus e ia pescar na urca os seus dois irmãos logo também se transferiram para o rio e por fim a sua irmã e seu pai assim a família Braga foi novamente reunida e todos se viraram para ganhar a vida seu Robertino e Dona Laura continuavam no mesmo ofício que exerciam em cachoeiro mas agora trabalhando dobrado porque o custo de vida na capital era mais alto meu pai saia cedo e voltava à noite minha mãe passava o dia na máquina de costura a situação era ruim e assim como meus irmãos eu precisava fazer alguma coisa afirma Roberto Carlos o único que não tinha a remuneração certa no final do mês apesar da sua persistência indo quase diariamente às emissoras de rádio o cantor ainda não tinha conseguido emprego em nenhuma delas nenhuma daquelas babadalados diretores artísticos da Rádio Nacional ou da Rádio Tupi ou da Rádio Mairink se entusiasmou em contratar Roberto Carlos para o seu cast se eu tivesse feito hoje seria hoje uma referência histórica o diretor fulano de tal que deu o primeiro contrato para Roberto Carlos numa rádio do Rio de Janeiro mas nenhum deles notou essa decisão nenhum pode dizer nada o fato é que as coisas estavam ficando difíceis para a família e os irmãos de Roberto Carlos começaram a cobrar dele uma atividade que lhe rendesse uma carteira assinada e um salário fixo todo mês seu irmão mais velho Carlos Roberto dizia que esse negócio de cantar era muito bonito mas totalmente incerto principalmente para quem não tinha um vozeirão como o de Nelson Gonçalves o padrão de voz dominante até aquele momento se Roberto Carlos tivesse uma voz de Nelson Gonçalves acreditava o irmão quem sabe poderia conseguir alguma coisa mas se isso ficava difícil que ele fosse então procurar alguma outra atividade mesmo que continuasse cantando diletantemente por aí mas fazer o que né no dia de domingo apareceu nos jornais o anúncio de um curso de datilografia no colégio Ultra na praça de Bandeiras era uma promoção especial para as primeiras aulas e a matrícula inteiramente grátis portanto disseram os irmãos eis aí um bom ofício para a Zunga aprender datilógrafo dona Laura também incentivou o filho para que fosse fazer o curso já que ele parecia mesmo não ter vocação para medicina e a carreira de artista era tão incerta que garantisse seu futuro com o curso de datilografia e naquela época esse se tornara cada vez mais um pré-requisito básico para alguém conseguir um emprego melhor foi o que também disse o seu Robertino garantindo que estava em contato com alguns que poderiam estar conseguindo um emprego público para o filho desde que ele soubesse datilografar Roberto Carlos foi então fazer o tal curso no colégio Ultra a partir daí uma nova frente iria mesmo se abrir para ele mas essa decididamente não teria nada a ver com as teclas da antiga máquina Remington eu fui entrando ali como um câncer é como um câncer que a gente vai entrando no ambiente que quer fazer parte Erasmo Carlos é isso aí galera lemos aí os primeiros capítulos o primeiro capítulo e a introdução beleza amanhã a gente volta aí para continuar lendo esse livro vai ser bem longo esse livro hein gente e ler no computador vai cansando muito minha vista eu acho que eu só vou conseguir ler um capítulo por dia então a gente vai demorar aí uns deixa eu ver hoje a gente leu 50 páginas são 525 500 páginas ah vai demorar uns 10 dias aí se fazer todo dia nesse ritmo vai demorar uns 10 dias para a gente terminar esse livro aqui já vão pensando no próximo galera vão pensando no próximo deixando nos comentários aí qual o próximo livro que a gente vai ler deixa eu só notar a página aqui também senão eu perco parou na página 45 é isso então galera tamo junto e mais tarde tem o The Voice a gente está transmitindo The Voice aqui comentando com vocês beleza tamo junto aí um bom dia para vocês falou